A história da Catedral Metropolitana de Florianópolis teve início no século XVIII, quando foi projetada sua estrutura. Em 1748, a obra começou a todo vapor. Após 25 anos, a construção foi concluída. Hoje, no século XXI, a Catedral Metropolitana de Florianópolis está passando por diversas modificações e ampliações para receber os fiéis e visitantes. Nós demolimos uma parte que foi incluída pela rua Arcipreste Paiva para crescer salas. E aquilo tirou toda a visibilidade dos vitrais bonitos que tinham no altar principal, no altar morro. Então, nós demolimos aquela parte todinha e voltou a ser o que era antes. Voltamos à sacristia para o local que ela era anteriormente. E no lugar hoje, da antiga sacristia, nós fizemos um museu, um espaço museu da Catedral, que conta a história da Catedral, o que aconteceu, as transformações que aconteceram. Nós estamos agora, nessa quarta fase, fazendo a restauração dos altares. E nessa restauração, nós fizemos um trabalho de decapagem para descobrir se tinha algumas pinturas antigas ou não. E descobrimos já no altar do Santíssimo, que tem pinturas barrocas do século XVIII. Então, nós vamos trazer de volta ao altar o que ele era em 1700 e pouco. Então, essas transformações é que elas vão sendo feitas aos poucos. A maneira em que você vai fazendo as intervenções, porque você aprova um projeto global e depois vem os projetos executivos. Cada intervenção que você faz, você descobre alguma coisa nova. Como aconteceu na capela de Nossa Senhora das Dores, que ali um cemitério, que nós descobrimos ali um cemitério, com 16 covas, cada cova tinha de 20 a 25 corpos deputados ali. Então, nós estamos fazendo também um trabalho. Vamos, inclusive, a ideia é deixar, inclusive, alguma parte em exposição para quem quiser verificar como é que era naquela época. Aquela capela, ela no século XVIII, ela pertenceu à Ordem Terceira. E a Ordem Terceira, ela tinha por hábito sepultar os seus membros na capela. Então, nós pensávamos, inclusive, que não existiam mais corpos lá. Porque quando a Ordem Terceira fez a igreja, construiu a igreja de São Francisco, ali na Filipe Schmidt, eles removeram a notícia que tinha, inclusive, contado em livro, que tinham removido alguns corpos para lá. Mas, na verdade, não removeram todos. A grande maioria continuou lá. Então, só essa descoberta que vai havendo transformações. E elas acontecem todo o tempo durante o processo de restauro. Uma curiosidade popular. É verdade que existe um túnel embaixo da catedral? Dizem que existe, existe comentário que existe. Nós vimos, inclusive, uma passagem por trás da capela Nossa Senhora das Dores. Tem uma passagem lá que, quer dizer, não se sabe onde é que vai dar, o que foi fechado, em que ponto foi fechado. Assim como tem na igreja, nós já descobrimos na igreja de São Francisco. Tem um túnel que sai lá na igreja de São Francisco. Enfim, tem muita coisa, muito comentário é feito, tem muita lenda, algumas afirmações parecem lendas, outras existem rastros, né? E nós acreditamos que deve ter havido realmente algumas passagens. Tem sinais que dão a deixar claro que realmente existiam passagens. A catedral está passando por um processo de digitalização. A catedral está entrando também na era da informática. Nós já lançamos a web catedral. Nós temos ali no acesso à catedral, na entrada da igreja. Nós temos ali uma TV de LED grande. Nós temos um sistema externo agora de câmeras que nós controlamos de dentro da catedral. Todo o movimento também externo da catedral. As missas são passadas diretamente pela internet, as pessoas acompanham. Recentemente, o nosso maestro, o Padre Ney, estava em Paris, foi coisa de uns 20 dias. Quando ele chegou de viagem, ele estava todo satisfeito, porque em Paris ele assistiu a missa das 9 horas na catedral, na internet. O custo da obra está orçado em 1,4 milhões e será pago por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Veja bem, nós estamos na quarta fase. A conclusão da quarta fase significa que o prédio da catedral vai ficar pronto. O prédio da catedral em si, com a restauração dos seus altares, tudo vai ficar pronto. E depois nós vamos passar para a quinta fase. Por quê? Porque existe o que nós chamamos de complexo da catedral, que não é só o prédio da igreja. Ele tem o Cine Rocks, que pertence à catedral, tem o Cine Hits e tem a Casa Imperial, a Casa dos Padres, a Casa Imperial. A Casa Imperial é lá na igreja da Lapa, na Sala da Lapa. Então, nós vamos terminar agora a fase do prédio da catedral em si. E vamos progredir agora com o Cine Rocks, que também é um prédio tombado, que faz parte do complexo da catedral. Então, a catedral em si, nós calculamos terminar mais ou menos no mês de março do ano que vem. É a ideia. É de terminar no mês de março do ano que vem. E aí nós vamos partir para a quinta fase, que é o Cine Rocks. E depois a Casa Paroquial. Então, são fases que... O complexo da catedral todo, evidentemente, ele vai demorar mais alguns anos para ser concluído. Agora, o prédio da catedral em si, a igreja, só ela, nós esperamos em março do ano que vem estar com ela totalmente pronta. Agora, o prédio da catedral.